Boa tarde a todos. Ora, já vimos como é que se utiliza o MuseCore para selecionar um iPad. Hoje vamos ver como é que podemos guardar uma página do MuseCore de forma a poder aceder mais rapidamente. Eu abri o Google Cloud muito utilizado em várias plataformas. Mas podia ter aberto o Internet Explorer, o Firefox ou outro, como por exemplo Safari ou Opera, etc. No caso de qualquer um deles tem formas de guardar na barra de marcadores. Neste caso vou guardar este link, este sítio na barra de marcadores e vou concluir. Se eu quiser ver, só tenho que ir à barra de marcadores. Neste caso tenho os marcadores aqui, mas posso ver os marcadores aqui. Posso gerir os marcadores. Há várias formas de fazer esta gestão dos marcadores. E também penso que é possível guardar... Guardar página como... E depois vai logo direto. Podemos pôr na secretária ou no ambiente de trabalho. E assim... Está a guardar. E assim... Quando eu... Casta... A página... Sete...